Em você, leitor, leitora, meus queridos do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim Eu estou aqui nesta quinta-feira, eu estou com tudo e não estou prosa, eu estou cheio de nove horas Sabe por quê? Porque eu estou iniciando neste momento, uma das entrevistas que eu mais gosto de fazer É a entrevista da quinta-feira, na qual eu abordo a cultura, eu falo com gente especial, gente inteligente, gente talentosa Que vem aqui para dividir as suas glórias, que nos fazem bem, que nos definem e nos rotulam Com todos aqueles que apreciam e entendem a importância da cultura Hoje, hoje, eu estou recebendo uma pessoa que eu admiro há muito tempo Vejam só esses meus dois dedos, estão ouvindo isso? Há um tempão que eu aprecio, admiro e sou amigo desse camarada É um grande artista amazonense, que nos dá orgulho E que nos leva a realizar, sem sombra de dúvida, que nós temos uma cultura admirável E os produtos, os resultados dessa cultura são apreciados e reconhecidos no mundo inteiro Talvez muito menos do que aqui Talvez a gente precise ainda reconhecer muito mais a produção cultural de pessoas Como Arnaldo Garcês, artista plástico, músico, agitador cultural Esse cara não existe E ele veio aqui conversar com a gente Às vezes eu fico procurando ele aí nas redes sociais Aí eu encontro ele na Itália Ele está expondo na Itália Ele está nos orgulhando Está colocando o nosso peito amazonense em estado de peito de pombo Entendeu? Aquele peito aí para frente De orgulho, é o que ele está fazendo Aí eu vou da outra procurada, numa outra época Ele está em Nova Iorque, expondo, fazendo e acontecendo Ele está no Rio de Janeiro, expondo Ele está em São Paulo, expondo as suas obras A sua arte admirável A sua arte, que como eu já disse É arte nossa para o orgulho nosso E é esse camarada É com ele que eu vou conversar a partir de agora Vamos embora descobrir quem é Arnaldo Garcês Antes da fama Vamos descobrir quem é Arnaldo Garcês Quando ele não está sendo incensado Como deve ser, tá bom? Essa é a proposta da nossa entrevista de hoje Então, sejam bem-vindos Hoje é quinta-feira, hoje é dia de cultura Olha só, olha só o que a gente está fazendo Eu e ele nessa entrevista A gente está tornando uma realidade Tornando factual o que disse um ícone da nossa cultura Ele diz Quem não tem colírio Usa óculos escuro Olha aí, nós dois Entenderam? É por aí que a gente vai Esse é o espírito dessa entrevista Esse é o espírito das coisas E depois eu falo sobre alguém que está de olho na gente Aqui na entrevista toda Uma bela senhorinha ali Mas aí é outra conversa Arnaldo, seja bem-vindo E obrigado por ter vindo aqui na Hora do H Conversar sobre você Sobre cultura Sobre coisas que fazem bem a alma Ao espírito e à mente Seja bem-vindo, meu irmão Obrigado, Humberto É um prazer estar com você nesse momento Eu estou muito satisfeito dentro desse processo todo Essa entrevista para mim tem um cunho muito especial Não só pela questão do jornalista que você é Da inteligência que você é O músico que você é E o grande amigo que eu admiro É um prazer estar contigo Arnaldo, a recíproca, você sabe É verdadeira Vamos tocar esse bonde Arnaldo, eu gostaria que você definisse inicialmente O que é cultura, o que é cultura amazonense para ti O que é cultura manauara para ti E o que isso significa na tua vida Não te importa Olha, eu vou definir uma coisa muito elementar Dentro dessa sua pergunta Eu acho que nós temos uma cultura A qual não temos a possibilidade de interagir com a sociedade Porque ainda existe um bloqueio imenso E essa relação Ela dificulta Do artista com a sociedade Há um distanciamento Eu acho que a administração cultural E não é de agora Eu tenho 40 anos de trabalho Circulando dentro Fui embora de Arnaldo Já também Para ganhar espírito dentro da minha relação Do que eu me propunho a fazer como artista Nunca fiz nada na vida A não ser fazer arte Estudei para isso Você tem vivido da arte Só sobrevivido da arte A minha única fonte de relação de vida É a arte Eu sou um artista Eu não fiz nada além fora disso Só fiz isso Estudei Fui uma babá de informação Para poder gerar esse conhecimento E dar à sociedade Essa é a minha responsabilidade como artista Eu acho que o artista é isso A sua função é essa Educar Então eu acho que ainda existe Essa distância entre A produção cultural do Estado Os nossos amigos artistas Que são excelentes Nós temos uma gama de artistas aqui Perfeitos Prontos para qualquer lugar do mundo Mas infelizmente A gente não consegue atravessar o Rio Nevo Essas pessoas que você está falando Sobre as quais você está falando Arnaldo Elas não conseguem aparecer Por alguns elementos Por alguns motivos Que impedem que isso aconteça Você poderia citar Pelo menos um ou dois desses motivos Arnaldo A valorização do artista Insere-se dentro de um contexto só Respeito Se não existe respeito Não existe como Esse artista Ter o respeito da sociedade O Estado nega-se A apoiar A apoiar Quando você pode ver Nós estamos vivendo Ainda um grande problema Que é muito sério Que eu vejo isso como algum descaso Valoriza-se o que vem de fora Porque existe esse mercado Você fala alguém de renome Que vem de fora Esse aí recebe apoio rápido Eu não sou contra Essa interação Mas eu sou Contra A relação de respeito ao artista local Somos sempre desvalorizados O que pode ser feito Arnaldo Na tua opinião Qual é a sugestão Que você pode dar Às autoridades Ou aos patrocinadores Do setor privado Para mudar esse quadro Porque é muito triste Vejamos Nós estamos dentro de uma cidade É uma cidade imensa Que está passando por um processo Muito difícil Essa questão do Amazonas Desde que a gente está com essa história Da Zona Franca A cultura tinha que estar inserida Dentro desse contexto de sustentabilidade A cultura A nossa cultura não sai Da nossa periferia Urbana Porque a gente não tem como expandir Nós não atravessamos o Rio Negro Nós estamos presos O Manaus ficou uma ilha E nós estamos com um desespero E benção a cada ano Que você vê Tem festivais Tem tudo Você pode ver A gente teve um movimento muito grande Mas os artistas locais não prosperam Então eu acho que a gente está precisando Novamente fazer uma nova avaliação Falar sério E começar a inserir A cultura do estado do Amazonas Não é só Eu não tenho nada A questão do movimento que acontece Em Palitins Nem em outro lugar Eu acho que tudo isso É inserido Porque só uma base existe Um investimento tão grande Eu fico olhando Como é que uma cantora chega E canta 50 minutos E ganha 500 mil Ela ganhou Você está falando do caso da Anitta Que cantou durante o Festival do Palitins Durante 50 minutos E ganhou 500 mil reais O taxe dela foi 500 mil reais Foi o que está inserido dentro Que está informado pela imprensa Sim E eu digo assim Ela ganhou a cada 10 minutos 100 mil reais Eu estou aqui Hoje Vim a convite do Ibeu Do Instituto Brasil Exatamente Brasil e Estados Unidos Agradeço muito Quero de público dizer Muito obrigado O Dr. Fabiano Presidente do Ibeu A Ruth Aleiká Pelo apoio que tiveram Eu estive em Brasília Antes de vir para cá Fiz uma exposição Na casa Thomas Jefferson Uma bela exposição Em Brasília Antes de vir para cá Quando eu recebi o convite E isso por trás está o que? A Embaixada Americana? A Embaixada Americana O Ibeu passou a ter uma relação Hoje Mais direta com a Embaixada Americana E parabéns ao Ibeu O Ibeu Hoje está um espaço Com teatro Com a bela galeria E eles têm aberto Para outros artistas Muito, muito Eu vi por exemplo A Mezari Um dia desse Me convidou Porque ela estava lá Com os quadros A Liane Mezari Estava com os quadros Lá no Ibeu Quer dizer Outros artistas Estão se aproveitando Desse espaço Vai haver agora Uma exposição Comemorativa Aos 350 anos De Manaus Produção do Ibeu Com a curadoria Do Sérgio Cardoso Eu vim para Manaus Exatamente a convite Do doutor Flamengo Para participar Quando você fala Eu vim para Manaus É porque você não está morando Em Manaus? Não, eu moro no Rio Eu vivo no Rio de Janeiro Esse ano Eu comecei o meu trabalho Eu fiz três exposições Na Itália Estou retornando agora Para a Itália Para participar Do Estado da arte Você também esteve Em Nova Iorque Não foi? No Iorque também Também A gente está trabalhando Eu saí Depois que eu Comecei a Investir Na minha carreira internacional Hoje a Itália A partir do meu trabalho Em Nápoles Abriu Um caminho imenso Conheci vários artistas Tocando Você expôs em Nápoles Expôs em Nápoles Fiz um trabalho Lindíssimo Agora na Na Galeria Burbônica Que é a parte subterrânea De Nápoles Foi aberta um grande Um grande metáculo Eu era o único artista brasileiro Dentro desse evento E dentro desse mesmo movimento Fiz a outra Com a Ritmart Outra galeria Que eu estou trabalhando Agora na Itália Depois fiz Roma E quando eu trabalhei em Perúdia Eu fiz um trabalho Com as crianças Numa creche E através Desse trabalho Eu fui convidado Pela Associação dos Artistas De Perúdia A participar Do Estadarte Eu sou o único brasileiro Isso aí você já participou Arnaldo Esse convite de Perúdia Você já concluiu Já aconteceu Vai acontecer agora Ah vai acontecer Eu estou em Manaus Vim aqui para tentar fazer contato Com o Estado Com a Prefeitura E tudo mais Para levar a bandeira Da cultura do Amazonas Entendi Mas eu não tive Você está pescando Por apoio nesse momento É mas eu não tive Eu não tenho mais tempo Estou voltando para o Rio Agora domingo E não é uma coisa Que me afeta Eu lamento É o fato De que Você quis agregar O selo Amazonas Ao acontecimento E não conseguiu apoio Para isso Vai existir Eu vou falar Sobre a Amazônia Eu vou falar Sobre o Estado No qual eu nasci Eu vou falar Da cultura Da qual eu pertenço Mas eu lamento muito Sinceramente Com 40 anos de profissão Eu tenho que ficar Me indigando patrocínio Eu não quero Graças a Deus Eu posso comprar a passagem E vou estar Em Perúdia Participando desse evento Começa dia 3 de agosto Ou até 1 de setembro Vai abrigir A princípio Música Dança Artes plásticas Literatura E performance Eu fico muito honrado Nesses eventos Você comercializa Teus quadros Você leva teus quadros Os trabalhos Já estão todos lá Essa é uma exposição Com 14 obras inéditas Que eu vou apresentar E não só eu São vários países Que vão estar Dentro desse evento Às vezes Você está dentro Da região Da Toscana E Úmbria Onde você tem Um movimento intenso Nessa área E nós temos um verão Isso significa Um trabalho de cultura E turismo É o que nós Estamos precisando Aqui Investir Nessa troca A nossa visão Geral A cultura E turismo Você se aproximou Da Manaus Cult Você se aproximou Da Amazonas Tour Ou da Secretaria de Cultura Para pescar esse apoio Você falou Que essa turma Eu tenho Não vou comentar Sobre o ato Ok Eu estou pensando Eu mesmo já estou encantado Você falando aqui Sobre esse evento Eu estou encantado Será que eles não conseguem Se encantar com isso? Isso não afeta Quando você chega Vai para ir no apoio Eu não estou querendo dinheiro Eu quero o que eu quero fazer Para saber O que é uma passagem Para uma prefeitura Diz que não tem dinheiro Porra Eu não acredito nisso Entendo Compreendeu? O que é uma Secretaria de Cultura Onde você vai levar Representando o teu estado O que é uma passagem Para uma Secretaria de Cultura Dessa? Nada Então quer dizer Eu não posso fazer uma coisa É mentir Eu não vou mentir Que vocês estão me dando nada Eu também não vou dizer Que vocês não estão me dando nada Então nós estamos dentro De um processo paralelo Onde a minha essência Como artista É difundir a nossa cultura Como é que você Arnaldo Garcês Você vê hoje A cena cultural Na cidade de Manaus Há uma reclamação Havia Havia uma reclamação Eu não sei se ela ainda existe Mas eu vi isso muitas vezes Que aquele complexo ali Da Praça São Sebastião Tornou-se O palco cultural de Manaus Tudo só acontece lá Dentro do Teatro Amazonas Ou fora ali Naquele circuito Da igreja Da praça E daquela rua lá Que dá na Eduardo Impero Que é a rua principal Aqui da cidade de Manaus Me diz uma coisa Continua assim Quer dizer A cena artística A cena cultural em Manaus Está restrita Aquele pedaço da cidade Ou você acha Você tem conhecimento Que ela já está atingindo O interior Do estado Ou mesmo o interior da cidade O Alberto Eu acho que o projeto da praça É super importante Eu vejo que Muitos amigos Têm apresentação Mas tem um efeito Muito positivo Porque Circula-se dentro daquela praça Uma relação Na cidade de Manaus E a gente está diante Do monumento Que nós temos De apresentação cultural Com o Teatro Amazonas A praça A grande referência Do povo A gente tem Um complexo De referências Como o bairro armando A igreja Sim Eu acho que Isso é muito positivo Agora Eu vejo o seguinte Do que Você faz O trabalho E se expande Você apresenta Esse trabalho Eu quero uma coisa Que eu vou comentar Por que que não toca As músicas Dos compositores Amazonenses Eu vou Eu reclamei a peça Quando eu estava Lá no Caldeiro Conversando com Você acha que As composições Dos compositores Amarelos Ela não é divulgada Não é divulgada Entendeu Eu acho que Poucos caras Que divulgam Como o Souza Esse grande Rádio Que Pense em conta Isso tem alguma parte Falco Brasil Ele tem um programa Na rádio E ele joga De vez em conta Ele joga As músicas Dos compositores locais Nós temos Muitas obras Bonitas A beça Aqui no Anaus Hoje eu estou Muito contente E nas rádios locais Você está falando Agora Eu estou pensando Realmente Você não ouve Não há Rádio difusão De promoção Da nossa cultura Eu digo É Vamos fazer aqui Um exercício rápido Nós temos A Lucinha Que a gente não ouve A gente tem O Céu do Braga Que tem gravações E a gente não ouve A gente tem A Karine Aguiar Armando de Paula Armando de Paula Que a gente não ouve A gente tem Célio Cruz Que a gente não ouve Nas rádios Me ajuda aí Você vai colocar Vamos mostrar a cobra Vamos até uma cobra Roberto Dibo O Roberto Dibo Que a gente não mostra Quem mais a gente tem aqui Toscano Que já foi Que acaba de nos deixar Acaba de nos deixar Muita saudade dele também Nós temos uma gama De compositores Os quais a sociedade Não tem conhecimento Algumas Quando chega Eu acho que até o próprio Chico da Silva Também Não é tocando O Chico Ele é de goia Durante o festival A gente começa a falar nele O ouvido sagrado De Parintis Que é um excelente compositor Eu conheço Essa turma toda Eu tenho A felicidade De conviver De ter convivido Também com alguns Estudos Mais presentes Mas eu vejo isso Eu acho que É lamentável isso Mas eu acredito Que eu estou Um positivista O meu coração É positivista Eu acredito que em um momento Desse vai aparecer Alguém Que vai Ajudar Os músicos amazonenses Os artistas amazonenses A cruzarem o Rio Negro Exatamente É esse o grande lance A gente tem que fazer Uma coisa Nós não cruzamos o Rio Negro Não Nós estamos ilhados Dentro de uma questão A nossa cultura A nossa produção Está restrita a Manaus A Manaus Me diz uma coisa Eu trouxe Manaus aqui Wagner Tiso Victor Biglone E Márcio Malarte Para fazer o Teatro Amazonas Fizemos Eu Refiz a montagem novamente Do meu trabalho musical Junto com o Manhã de Abril Aquela banda antiga Que você conheceu Sim, conheci Eu e o Beto Rock Trouxe o Beto de Brasil Fizemos o trabalho No Teatro Amazonas Não teve patrocínio Eu banquei essa coisa Toda Banquei Fui lá Não é prejuízo Quando se trabalha com arte Não existe prejuízo Existe O dar E o dar Foi dado Com uma relação profissional E quem esteve Nesse dia no teatro Realmente teve Uma satisfação De um grande problema Arnaldo Tu nasceste Pintor Tu nasceste Eu estou te perguntando isso Porque eu quero Desaguar Numa outra pergunta A pergunta é a seguinte Existe Aqui em Manaus Eu sei que tem o Liceu Claudio Santoro Que faz um belíssimo trabalho Com a música Com a música Eu quero saber o seguinte E com as artes plásticas Existe um local em Manaus Que está abrindo essa janela Para desenvolver talento Das crianças Dos futuros artistas plásticos De Manaus Você tem conhecimento disso? Não, não tenho Porque eu Como eu falei Eu estou morando no Rio Passa muito mais tempo Ver aqui em Manaus Eu tenho uma Dentro da minha agenda Eu tenho um espaço Para Manaus Eu sempre vou fazer isso Agora Eu sinto Eu mesmo gostaria De estar fazendo esse trabalho É que eu tinha um projeto Que eu fiz Você nasceu pintor? Eu nasci com a alma de artista Isso é uma coisa Que não tem troca Porque eu Quando eu comecei E essa revelação Vem naturalmente De repente você Aí vem a questão Da necessidade Do conhecimento Porque eu saí de Manaus Para você abrir Moral O talento Fiz a escola de artes visuais Fui para a Alemanha Para fazer aperfeiçoamento Sou um dos poucos litógrafos Do país Estudei O que é o litógrafo? A litografia É uma ciência É um estudo De gravação Toda a história Da imprensa A última etapa Foi a litografia Isso nasce na Alemanha Você tem A xilogravura Você tem a gravura Tal que é inglesa Aí você tem a litografia Que é alemã É aqui que dá Essa imprensa Do Gutenberg Paulo Me faz um favor Coloca o vídeo Vamos ver um vídeo Que o Arnaldo Nos trouxe Sobre as suas obras Ele pode narrar E as obras do Arnaldo Para quem não conhece ainda Veja isso E você pode Narrar Inclusive O que as pessoas Estão vendo Nesse vídeo Essa parte Por exemplo Depois eu fui para Nova York Estudar também Na minha Estória Se for oito anos Direto em Nova York Trabalhando Todo ano Participando dos salões Trabalhando com galerias Então quando nós chegamos agora Nessa última etapa Eu Eu num momento Eu estou me dedicando A minha produção E essa parte De arte e educação Para ter um projeto Chamado Ouro Com encarvão Como elemento de linguagem Apliquei esse trabalho Quando foi Esse projeto Foi aprovado Pelo Paulo Reckhoff Quando ele estava Presidente da Funarte Já fiz esse trabalho Na universidade Pela Universidade do Amazonas Na gestão Do Renan Freitas Pinto Em Palintins Fui Fui até O Acre Rondônia Rio de Janeiro E depois Perúdia Com esse projeto Então eu acho Que esse Seria uma Uma relação Que eu gostaria De ter Uma estrutura De base Para poder Aplicar Eu acho Que essa parte Pós-artes Plásticas Precisa realmente Ter esse processo De ciúme Aqui a gente está Distante ainda Um pouco Não por deficiência De artistas Mas por deficiência De problemas Educacionais Arnaldo A impressão Que você me dá É que O artista Ele ainda está Muito dependente Do poder público Quer dizer Das verbas Do poder público E Ela existe Ela está aí Nós sabemos disso Lógico Aí nós tivemos Um período enorme Acho que 20 anos Com um só secretário De cultura Depois entrou Um outro secretário De cultura Que ficou um ano Ele ficou um ano E saiu Depois desse aqui Que passou 20 anos Entrou esse O Denilson Novo Grande músico Grande amigo Querido Aí entra Agora um novo secretário De cultura Que Provavelmente Ficará Pelos próximos Quatro anos Ele está aí Na secretaria Há quatro meses Essa mudança De 20 Depois de 20 anos Um mesmo secretário Você vê Uma luz No fim do túnel Para uma nova etapa Para novos Acontecimentos Diferentes Daqueles que eram Desenhados Por aquele secretário Que ficou 20 anos O que você acha Eu vejo o seguinte Isso é um momento De mudança Dentro do Estado Administração De Estado Uma nova Mudança democrática Essa é a palavra Exatamente Então eu acredito Que Esse moço Que está aí Podia ter Um pouco mais de atenção Porque eu tentei Falar com ele O Apolo O novo secretário Eu também não vou Ele não te recebeu Foi isso? Não Para mim não me fere em nada Você tentou falar Com o novo secretário E ele não te recebeu Tentei Não vou ficar Não estou magoado Com nada Entendi Meu estado de felicidade Humberto Hoje É tudo que está Acontecendo do outro lado Do mundo Onde eu sou recepcionado Como um grande artista Representando a Amazônia Representando a Amazônia Isso é tudo para ti Um cara que fez Trabalhou junto com a televisão Divulguei meu trabalho Divulguei Toda essa Foram 14 novelas Com a TV Globo Isso Nenhum artista fez isso Quando você diz isso Para os leitores Entenderem Quando você fala 14 novelas Você está dizendo Que os seus quadros Foram mostrados Em 14 novelas Na TV Globo Continuamente Sem sair Foram quase Uma produção direta Como Isso Como Pensando Quem é que está Colocando o cara lá Quem Não foi nada disso Eu entro na TV Globo Coloquei E foi a partir Dali Que o meu trabalho Foi visto E aí eu entrei Na primeira novela Mulheres Apaixonadas Para fazer o cenário Quando foi a primeira novela Foi eu A Mulheres Apaixonadas Que foi o trabalho Que o Tony Ramos Fazia um saxofonista E o cenário E esses Foram muito bem Respeitado E apreciado E divulgado Pela TV Globo Depois vieram Outras novelas E foi a sequência Trabalhando com Cenógrafos diferentes Eu acho que Essa questão Com a televisão Me abriu Espaço Para muitos lugares Porque as vezes Eu estou em Nova Iorque E está passando Novelas repetidas Que está lá O Arnaldo Gacete Como está passando O mundo todo Isso não acaba Arnaldo Olha o que eu acabo De receber Aníbal Servolo Mandou isso para mim Ele disse Humberto Estou vendo vocês Aqui Nesse momento Eu sempre vou Numa peixaria Que fica na rua Já por A Confluência Com a rua Silva Ramos Que eu chamo Peixaria E galeria de artes Do Garcês Ele está dizendo Onde estão expostos Vários quadros Desse consagrado Artista plástico Que você está Entrevistando Eu perguntei Do proprietário Da peixaria Manauara Que fica na avenida Já por A Próxima rua Silva Ramos Qual o motivo De ele ter tantos quadros Do artista plástico Tão famoso Ele me respondeu Que é amigo Do Arnaldo Gacês Que o artista Por consideração A essa amizade Colocou parte Do seu acervo Exposto No seu estabelecimento Comercial Valorizando ainda mais O ambiente Dar parabéns Para o Arnaldo Por esse Por esse ato De simplicidade E sensibilidade De artista E colocar parte Do seu valioso acervo Para valorizar Um empreendimento Público Isso Isso Humberto É realmente Um ato Muito nobre Aníbal Como é que é Como é que é a história Do meu querido amigo Do meu querido amigo Rogério Do meu querido amigo Rogério Não temos Não temos Não O que nós temos aqui São espaços Que são Espaços públicos Através do Do Estado Mas a gente Não Nós não Por exemplo Uma exceção Nesse momento Então seria o Ibeu O Ibeu O Ibeu Que dá bem o espaço Para os artistas Eu acho que a melhor galeria Que é a Galeria do Ibeu Hoje 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 Com estrutura Com dinâmica Com Com trabalho De De base E eles estão promovendo Bons eventos Envolvendo Muita gente Do setor da arte Nessa exposição Vai estar Vão estar presente Vários artistas Do Estado Do Amazonas Dentro dessa Comemoração Dos 350 anos De Ibeu Quando Ela está acontecendo Vai inaugurar Essa próxima semana Infelizmente Eu não vou Você não vai estar Não vai estar Porque houve uma mudança De data Eu já mudei Inclusive a data Da minha volta Ao Rio Mas Eu não posso Ficar mais Vou ficar com duas semanas No Rio Depois eu estou seguindo Arnaldo O que vai acontecer agora Você volta para o Rio E vai para a Itália E é lá o teu próximo Grande compromisso É isso Meu grande compromisso Na Itália A gente está com Várias questões Na Itália Agora Eu estou com O Bruno Maffa Que é o meu agente Hoje E tem a Sandra Que tem uma empresa Chamada Obaí Que trabalha também Com a divulgação Da cultura brasileira E esse A gente vai Fora esse evento Que eu vou participar A gente tem um evento Em Roma E tem outro evento Em Nápoles Para fazer Então eu vou ficar Provavelmente uns dois Ou três meses Rodando na Itália Tem um grande evento Aproveitar o verão Tem um grande evento Na Itália Eu já participei Uma vez Em Milão Inclusive Esse evento Acontece em Milão E O Amazonas Geralmente No mês de janeiro O Amazonas Vai lá Para participar Desse evento Eu quero dar uma sugestão Para o João Araújo Da Manaus Cult Que Por que não convidar Arnaldo E outros artistas plásticos Para irem Nesses eventos Internacionais Onde você, João Está promovendo Muito bem O estado do Amazonas Por que não levar Para esses eventos Eu sei que a Manaus Cult E a Manaus Tour Participam de muitos eventos Durante o ano E vocês Podem convidar os artistas Podem levar os artistas Não sei, viu, João Antes que você venha Queria usar a palmatória em mim Se vocês têm levado artistas Nesses eventos Para mostrar as suas obras Eu sei que vocês levam lá As cunhãs E levam os pajés Isso aí eu sei E eu sei que vocês Distribuem muito colarzinho De índio Nesses eventos Porque eu vejo Eu vi em Milão Eu vi, João Em Lisboa Eu vi em Madri Vocês fazerem isso Você sabe disso Então, João Está aqui uma ideia Levar os artistas plásticos Essa ideia É esse o lance? Eu acho Porque você Você não pode difundir Uma cultura Levar o Rui Levar o Ruizinho Que esteve aqui comigo Levar você Levar outros grandes Levar a Eliane Mezzari Não é só uma questão de A questão do Festival de Parintins Nem a questão das garotas vestidas de índio Mas que nós temos hoje Uma civilidade E uma questão de educação Tão rígida dentro do nosso processo De conhecimento Que nós não podemos mais ficar vendendo Essa imagem Nós temos que vender cultura Eu concordo com você Eu concordo com você E eu lamento se Alguém aí do governo Da prefeitura Ou do governo Irão discordar de mim Mas vocês tem centrado A divulgação do Amazonas Em cima do boi de Parintins Eu não estou dizendo que está errado Eu estou dizendo que vocês tem centrado Vocês tem o foco de vocês O grande foco Do governo aí Das agências oficiais De turismo É em cima do boi de Parintins E só para constar Não sei se o João Araújo sabe disso Não sei se a nova presidente da Amazonas Tudo sabe disso Mas eu estive com a Zena Neves Em Nova Iorque Eu estive com ela lá Lá nas torres que foram destruídas Com o boi de Parintins E o boi azul e o boi vermelho Eu vi o boi vermelho e o boi azul Desfilarem na 5ª avenida Lá em Nova Iorque Eu acompanhei isso E isso, minha gente Já faz um tempo Eu conheço muito bem A maneira que vocês estão promovendo Manaus e o Amazonas Usando os bois de Parintins É muito bom Mas o foco está muito intenso Porque pelo que ele está falando aqui O foco só está naquilo E os artistas E a grande Uma grande fatia da nossa cultura Não faz parte disso A nossa literatura em si É, a nossa literatura em si Eu acho que tem um trabalho Do Romero Que é o louvável Quando houve a relação Da republicação De vários títulos De autores Essa divulgação precisa A sociedade precisa Conhecer a produção Há uma necessidade De colocar dentro das universidades Estudos Sobre a nossa produção cultural E eu conheço Vários artistas aqui Como eu conheço Passados de artistas também Como o Mano Santiago Que a gente Porque a gente não tem Informação Porque não são prestigiados Nós não somos prestigiados Roberto Nós estamos dentro Do momento de foco Aquele instante E é isso que eu fujo Eu quero que a minha Não a minha pessoa Mas o meu trabalho Faça parte dessa cidade Ok Que bom que eu te entrevistei Agora eu não vou terminar não E quero terminar Com um comentário Ainda sobre Parintins Que é uma opinião minha Evoluiu a promoção Evoluiu o festival Que não existe igual Maravilhoso Mas a cidade de Parintins A cidade está bem atrás A infraestrutura da cidade Está bem atrás do festival É isso Os turistas que vão Para Parintins Sofrem Essa é a verdade Eu tenho até um depoimento Aqui por escrito Viu Jorra hoje Que é o seguinte Que os urubus Lá em Parintins Agora durante o festival Aparecem galinhas No meio da rua É tanto urubu No meio da rua Entendeu E o pessoal lá Dos riquichás Lá do Como é O triciclo Dos triciclos Nas ruas No entorno do São Borda Não pode Os turistas tinham que descer Devido a tantos buracos Na cidade Quer dizer Evoluiu o festival Evoluiu a promoção Isso tudo é positivo Isso é maravilhoso Todos nós temos Que ter orgulho Do festival de Parintins Agora a infraestrutura Da cidade Olha aqui Não tem acompanhado Essa evolução Jorra hoje Se quiser conversar Comigo sobre isso A gente conversa Arnaldo Bora tocar essa foto Eu quero ver Eu disse para todo mundo Que você é músico Aí você traz uma flauta A gente pode encerrar Ouvindo você Tocando essa flauta Pode sim Eu escrevi um poema Para Nápoles E o meu parceiro amigo Que você é poeta também Tem Tem vários títulos Aquele livrinho azul Que tu me deste Raikai Não é o Raikai São 14 obras Que eu publiquei Tudo independente A minha obra Eu já entendi isso É verdade Aquele livrinho Que você me deu Em 1980 Tu lembras? O lado vermelho Do azul Foi uma homenagem Ao pé na fora O lado vermelho Tu sabias que eu ainda tenho Aquele livrinho Ele abre assim O lado vermelho O outro azul Era um livro de bolso A Folha de São Paulo Considerou uma das melhores Obras literárias Me deu bem a página Da Folha de São Paulo Pois eu tenho a minha cópia Tá? Que você me deu Em 1980 A gente encerra então Esse programa Como você é um cara de jazz Que também é músico Flautista E a gente termina Ouvindo O som mavioso Da flauta De Arnaldo Garceira De Arnaldo Garceira Boa quinta-feira Pra todos vocês E obrigado pela companhia Eu vou ficar com essa música linda Esse jazz maravilhoso Produzido aqui Pelo talento De Arnaldo Garceira Obrigado gente Até amanhã Se quero te amar E te amar E te amar Muitos anos Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós De Arnaldo Garceira De Arnaldo Garceira De Arnaldo Garceira Obrigado.